Música E todas as camponesas da minha aldeia Não é pito mas bonito que o pito da tua Maria, oh Maria dá-me o pito, oh Maria dá-me o pito Oh Maria dá-me o pito, toma-lá-lá-lá-cá Viu? Viu com que já dá bom? Maria vem-te comigo E eu fico-lhe desangado Oh diabo de rapariga Quero esse pito bem elevado Oh Maria dá-me o pito, 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 toma-lá-lá-lá-cá Viu? Toma-lá-lá-cá Toma-lá-cá Toma-lá-cá Tio! Toma lá que choriza!